A proposta é diminuir a quantidade de pessoas nos terminais, mas nesse primeiro dia útil do bilhete único, nada mudou. Continua do mesmo jeito, a lotação, os horários muito ruins, entendeu? Tá difícil de pegar, falta ônibus na linha que eles não colocam, entendeu? Tá precisando de dar uma melhorada boa mesmo. No terminal Praça da Bíblia, a circulação de passageiros foi intensa, principalmente no início da manhã. Por lá, muitos passageiros não sabiam como o bilhete único funciona. Eu não sei como funciona. Eu não sei como funciona ainda não, entendeu? Vai começar a funcionar agora, vai? Durante a manhã, dois funcionários entregaram panfletos com as informações sobre o bilhete único, que começou a valer no último sábado. E funciona assim, o usuário precisa ter o cartão fácil, que pode ser feito nos terminais mesmo. O passageiro paga a tarifa normal de R$ 4,30 para o primeiro embarque e pode fazer de graça até quatro integrações no período de duas horas e meia, sem precisar passar por um terminal. Um exemplo, uma pessoa que sai do Jardim Guanabara e tem como destino o campus da UFG, sem o bilhete único, ele precisava ir até o terminal Praça da Bíblia para não pagar outra passagem e só depois ir ao campus. Com o bilhete único, ele desce num ponto no setor Santa Genoveva, embarca em outro veículo e vai até o destino final, sem pagar nada mais por isso e sem precisar ir a um terminal. O Edmar, que não sabia da mudança, achou ruim uma das alterações no cartão fácil. O cartão passava duas vezes, agora não passa só uma vez. Eles não passam mais, de jeito. Mas você passava para outra pessoa? Passava. Agora não passa mais, bloqueou, né? Pois é, a venda de crédito para terceiros não será mais permitida. Isso porque o cartão fácil migrou automaticamente para o sistema de bilhete único. Então só o usuário pode utilizar esse cartão. Todos os terminais e ônibus têm esse aparelho aqui, que faz o reconhecimento facial. Se for verificado que o passageiro do transporte coletivo está emprestando o cartão, ele poderá ter o benefício do bilhete único, suspenso por até 15 dias. A RMTC disponibilizou o aplicativo chamado SimRMTC para que as pessoas possam colocar pelo GPS o melhor trajeto. Pela ferramenta, o usuário consegue ver quais pontos o ônibus para e assim pode planejar melhor a viagem. O bilhete único é a primeira ação de uma série de melhorias que a CDTC está propondo fazer. Para essa passageira, mudanças na bilhetagem são boas. Mas o usuário do transporte coletivo precisa mesmo é de mais qualidade no serviço. Está muito cheio e falta de ônibus, principalmente na hora de piques. Aí os ônibus estão super lotados e não tem ônibus.